Bom dia Glória! Bom dia Glorinha! Como é que está a Glorinha? Vem cá, vem aqui dar bom dia para o pessoal? Tem 38 mil amigos esperando você dar bom dia Glorinha! Alright, come here! Say hello to the 38,000 people! Say hello people! Good morning! Good morning people! Hey Glorinha! How are you doing? Hey Glorinha gente! Olá pessoal! Bem vindos a Batisteia Homestead! Eu sou o Joselita! E eu sou a Iva! E essa é a Glorinha! Olha só! Hoje nós vamos mostrar para vocês a nossa Glorinha, apresentá-la oficialmente! Olha que coisa linda! Glória ou Glorinha? É! Eu prefiro Glorinha! Então! Ela é muito linda! Olha! Eu tenho que pensar em viagem! Ela é muito quente! É! Ela está ainda se acostumando com a gente! Mas olha só! Ela é uma coelha da raça Silver Fox! Fox! É uma raça de coelho média! Quer sentar ali na caixinha Glorinha? Então pessoal! Como nós falamos! A Glorinha é uma coelho da raça Silver Fox! Ela é a Silver Fox Blue! Ela é muito linda! Ela está acostumando com a gente ainda aqui! Mas a gente queria apresentá-la para vocês! Ela é a nossa primeira coelhinha! Ela é uma gracinha! Ela está meio assustadinha! Ela está assustada! É! Primeira vez que ela está fora da casa! Ela já acostumou um pouco com a gente! Mas ainda está meio ressaviada! Então tem que ter muito carinho com ela! Na realidade a gente a ideia seria pegar um casal! Nós chegamos lá na casa da pessoa no criatório! Onde a pessoa que nos vendeu estava esperando! E ela viu naquele dia que o macho tinha uns machucados nas patas traseiras! Então ela falou! Você leva e você trata! E tal! Mas nós ficamos com medo! Porque é o nosso primeiro animalzinho! E a gente não tem muito tempo! A gente trabalha! E aí a gente resolveu não trazer por causa disso! Mas nós encomendamos que quando ela tiver um prontinho! Para a gente trazer um companheiro para a Glorinha! Apesar que eles ficam separados! Mas pelo menos ela tem a sensação de que tem um outro do outro lado ali! Na casinha ali! Então essa é a ideia! E aí Glorinha! Tudo bem? Já está mais quietinha? Você quer explorar? Quer explorar as coisas! Não pode Glorinha! Vem cá! Vem cá! Eu tenho que esconder debaixo do braço a cabeça! Eu gosto de ficar escondidinha! Olha só que gracinha! Pois é gente! É isso aí! A gente queria oficialmente mostrar a Glorinha para vocês! Muito obrigado por vocês nos acompanharem aqui! Nessa saga de criação de coelhos! A gente colocou o nome dela! Na realidade ela já veio com esse nome de Glória! E a gente quer chamar ela de Glorinha! Porque a gente não pode mudar o nome! Sempre se fala que como é para criação de carne você não põe nome nos coelhos! Mas a Glorinha ela não vai ser processada! Ela vai ficar aqui! E quando ela terminar o tempo dela de reprodução e tudo! Ela vai continuar por aqui! Como um animalzinho! Então não tem problema nenhum! Não fique preocupado! A gente põe o nome dela! Porque ela não vai ser processada! Outros filhotes! Aqueles que a gente não vai manter! Provavelmente a gente não vai colocar nomes! Mas na Glorinha e no Arnoldo! Que seria o nome que a gente está pensando para o macho! A gente coloca o nome! Então por isso que a gente colocou o nome! Porque muita gente falou! Não põe nome! Porque é para consumir! Mas no caso a Glorinha vai ficar por aqui! Então gente! Muito obrigado! Mais uma vez! Se você gostou desse vídeo! Dá o seu like! O seu joinha! Compartilhe! Compartilhe o vídeo com seus amigos! Com seus familiares! E fale para a gente! O que você acha? A gente chama ela de Glória ou de Glorinha? Não é? E o que vocês acharam dela? Mostra a carinha dela para nós agora! Cadê a Glorinha? Olha só! Oi Glorinha! Say hello! Say hello! Say hello! Say hello! Fala alô para o pessoal! Fala alô para o pessoal! Fala alô! Está doido para voltar para a casinha dela? Seja mais perto aqui! Está mais um pouquinho! E aí Glorinha! Quer ir para a casinha? Quer ir para a casinha? Olha só! Ela quer ir sim! Vai sim Glorinha! A isso! Agora vai ficar quietinha aí né Glorinha! Que gracinha! É? Tudo bem! A Glorinha está bem! Ninguém vai mais trazer a Glorinha para fora! Olha só! Pois é pessoal! Muito obrigado por você nos acompanhar na Batista em Homestead! Se você não se inscreveu, se inscreva no canal! Dê o seu like! E fale para a gente o que você achou da Glorinha! Ela não é linda gente? Deixe aí nos comentários! E Glorinha! Muito obrigado mais uma vez! Eu sou o Joselito! Eu sou o Iva! E essa é a Glorinha! E até mais!